Oi galera, tudo bem? Aqui é o MC Lorenzo. Vim contar 5 coisas que eu amo fazer no inverno e 5 coisas que eu odeio. Antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Sei lá como ele fala, mas bora lá. Então, a primeira coisa, na hora que eu abro bem um pouquinho, eu chovei, aí eu abro mais um pouquinho, aí a água já sai gelando nas minhas costas. Aí eu falo, ai meu Deus do céu, água fria, não vou tomar mais banho não, você tá doido, tô tremendo aqui de frio. A segunda coisa, que eu não gosto, é ficar com muita coberta, tipo uma 100 mil cobertas em cima de mim, parece que tá me amassando, vai me amassar. Você tá doido? A terceira coisa, eu não gosto de botar um monte de roupa, e aí eu saio lá fora, aí eu pareço um robô, tô fazendo assim. Eu sou um robô MC Lourenzo, você é sua amiguinha, esquece meu, Titi. Ai meu Deus. Quarta coisa, eu não posso ir pra praia, não posso ir pra piscina, eu fico muito triste. Mas quem tem piscina, quem mora na praia, ou tem piscina na sua casa, já pode me chamar, hein? Já tô aqui com a roupa preparada, esquece meu. Tinta coisa, que eu odeio ficar com chinelo, viu? Porque eu fico sem chinelo lá, tudo, 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 quero ver. Aí minha mãe fala, pode ser chinelo menino, vai pegar friagem, hein? Poxa, tá ficando doido, quer pegar friagem, vai ficar gripado. Galera, essa foi as cinco coisas que eu odeio fazer no inverno. Não é não, Gabigol, de olho vermelho. Ah, não é fechão, então bora lá. A primeira coisa que eu gosto de fazer no inverno é dormir muito. É muito gostoso dormir. E vocês dormem aí na cidade de vocês? Tipo, muito, porque eu sim, eu acordo muito tarde, hein? A segunda coisa que eu gosto de fazer no inverno é comer sopa de miojo. É muito gostoso com carne moída e eu tô até sentindo gosto. Hum, que delícia. A terceira coisa que eu mais gosto é assistir filme, série, e fico lá vendo no YouTube com uma pipoquinha debaixo da coberta e fico lá quentinho com a minha pipoquinha deliciosa com um quilo de pipoca, esquece. A quarta coisa, quando tá frio, a minha mãe deixa a molecada vir tudo aqui em casa, não joga GTA, joga Free Fire, e eu fico lá, pa, 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 pula. A quinta coisa que eu gosto de fazer no inverno, aí numa festa junina, Eu gosto de ir na festa junina, hein? E quem vai fazer uma festa junina, pode me chamar, hein? Galera, essas foram as 5 coisas que eu odeio fazer no inverno E as 5 coisas que eu amo fazer no inverno Então, se inscreve no canal e ativa o sininho E deixa o like, senão, uite a coisa Vai te pegar na hora que você estiver dormindo Agora eu quero saber de vocês As coisas que vocês odeiam e as coisas que vocês não odeiam Um beijão, fica com Deus, amo muito vocês Se cuidem, daqui um dia eu tô de volta Tchau!